A Razer é famosa entre os jogadores e não é por acaso. Nesse ano, a marca trouxe ao Brasil uma enxurrada de produtos de alta qualidade e com recursos muito requisitados. A gente recebeu aqui alguns dos modelos top de linha para trazer as nossas primeiras impressões para vocês. Primeiro, vamos falar de um teclado que é dedicado para a galera que joga competitivamente. O Black Widow Tournament Edition Chroma é um modelo compacto, ideal para levar na mochila e destruir na jogatina. Sem o teclado numérico e pesando 950 gramas, esse teclado é perfeito para quem participa de campeonatos. Ele tem teclas mecânicas da própria Razer com força de acionamento de 50 gramas. O Anti-Ghosting para até 10 teclas simultâneas é ideal para combinações complexas nos jogos. Independente do game, você pode usar o programa Razer Synapse para configurar suas macros e a iluminação das teclas. O Black Widow Tournament Edition Chroma está disponível por valores que começam em R$ 640 e vão até a casa dos R$ 790. A marca também tem um mouse especial para a galera exigente. O Razer DeathAdder Elite tem sensor ótico com resolução de até 16.000 dpi e resolução de 450 polegadas por segundo, o que a fabricante diz ser o ideal para esportes. A pegada é bem confortável, sendo fácil jogar com uma pegada do tipo Claw Grip ou Palm Grip. Apesar do design simétrico, os botões laterais denunciam que ele é mais voltado para destros. O DeathAdder Elite tem sete botões do tipo Hyper Response, que realmente respondem muito rápido aos cliques. Os botões são programáveis pelo software da Razer que tem estatísticas da sua jogatina, para você entender como pode obter melhor desempenho nos treinamentos. Uma coisa legal é que ainda dá para fazer ajuste de sensibilidade em tempo real e personalizar a iluminação RGB. O Razer DeathAdder Elite está disponível por valores que variam entre R$ 420 a R$ 490. Bom, e para combinar com esse mouse, a Razer trouxe também um mousepad Gigantus, que como o próprio nome já diz, é gigantesco. Com formato quadrado, esse modelo é adequado para apoio do braço e também para movimentar a mão livremente para qualquer lado. As laterais medem 45 cm, o que é mais do que suficiente para manuseio livre, mesmo em telas de altíssima resolução ou em perfis de baixo dpi do mouse. O Razer Gigantus também é bem confortável, graças à espuma de 5 mm, que dá mais consistência ao produto. A superfície de alta qualidade permite excelente captação de movimento no mouse. O Gigantus só não é o melhor mousepad para você carregar por aí, porque ele pesa mais de 600 gramas. Esse mousepad custa na faixa dos R$ 160 a R$ 200. E essa é a nossa apresentação desse combo da Razer. Se você curtiu, se interessou por alguns dos produtos, confere a nossa análise completa em texto lá no site. E também, aqui na descrição, você encontra links com promoções para a venda desses aparelhos. Obrigado pela sua companhia em mais um de nossos vídeos e até a próxima!